Me chamo Simazinho Machado, fico convidado pela Abramos para cantar duas músicas especiais. Vou cantar duas músicas de minha autoria, uma é Lembranças e a outra é Volta para Tudo Que é Seu. Vamos nessa. Hoje revirei minhas lembranças, no tempo que existia confiança, parecia não ter fim. Que pena que tudo se perdeu com o tempo, pós tempos de um relacionamento, chegamos ao fim. Você não olhava mais na minha cara, queria conversar e a liga começava. A nossa relação já não era normal, tinha um bom tempero, mas perdeu o sal. Infelizmente linda a vida é assim, com tanto sofrimento o amor chegou ao fim. Todas as saudades que senti, você teve tanto tempo pra mudar, mas... Todas as vontades que senti, você vai perder seu tempo e procurar, mas... Todas as saudades que senti, você teve tanto tempo pra mudar, mas... Todas as saudades que senti, você vai perder seu tempo e procurar, você deixou o amor morrer... Aqui... Aqui... Você deixou o amor morrer... Aqui... 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 Se eu te ver vou mudar de cara que não me esqueceu Você vai voltar pra mim Não paro de pensar em tudo que a gente viveu Não vai negar que foi tão feliz como eu Se eu te ver vou mudar de cara que não me esqueceu Você vai voltar pra mim Olhe minha volta e você não está Pega o telefone e pensa bem em dizer Obrigado! Abramos a dois! E aí E aí